Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscila do Fava de Baunilha e hoje vou mostrar para vocês como eu monto o móveling, que eu falei no vídeo anterior, no vídeo da nuvem, e se você ainda não viu o vídeo de como fazer a nuvem amigurumi, eu vou deixar aqui nos cards, porque para fazer esse móveling você precisa ter a nuvenzinha, e eu mostrei lá passo a passo de como fazê-la, tá? Inclusive eu dei essas duas opções, tanto com os olhinhos de botão e a bochechinha pintada, quanto com os olhinhos e a bochechinha de linha. Eu vou fazer o meu móveling com esta nuvenzinha aqui, que eu acho mais bonitinha, tá? O que vocês podem colocar na nuvenzinha? Eu trouxe algumas opções, mas eu vou utilizar somente uma. Nós temos bolinhas, vocês podem pendurar bolinhas, estrelinha, e isso tudo eu já ensinei nos outros vídeos, então procurem na playlist aí que eu já deixei preparada a playlist do móveling, já tem tudo isso daqui mastigadinho para vocês, tá? E coração, eu vou utilizar corações na minha nuvenzinha. Os corações eu também ensinei, estão todos lá, todos esses vídeos, coração, estrelinha, e bola. A bola eu acho que não está na playlist da nuvem, mas está numa playlist de amigurumis para iniciantes, que eu ensino lá também. Então, já tá tudo lá pronto, é só assistir o vídeo e pau na agulha. Então, aqui eu já estou com meus corações. O que que eu fiz? Eu fiz correntinhas no topo aqui do coração e deixei em uma linha para poder costurar na nuvem, mas eu vou mostrar para vocês como fazer essas correntinhas. Eu fiz um coração aqui que a cor vai estourar no vídeo, mas é o que tem. Tá estourando demais. E não é vermelho, tá? Ele é um rosa fluorescente. Bom, o que que eu faço? Com a linha da mesma cor do coração, eu dou um nozinho aqui na agulha já, insiro no topo do coração e já começo fazendo correntinhas. Então, eu faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e eu vou fazer nesse coração, trinta correntinhas. Corto a linha e deixo uma quantidade boa para costurar na nuvem. E esta outra linha aqui, com a agulha de tapeçaria, eu vou levar ela lá para baixo, para a pontinha aqui do coração, aqui embaixo, e dou um nozinho aqui. E agora, eu escondo esse nozinho. corto a linha, escondo aqui a pontinha que ficou. E pronto. Eu fiz o azul e o verde com cinquenta correntinhas. E os outros corações com trinta correntinhas. Então, eu vou posicionar o coração no meio da minha nuvem, embaixo, tá? Então, eu viro aqui e olho mais ou menos onde é o meio do meu coração. E vou passar a linha aqui. E dou um nó. E agora, eu levo a linha lá para trás. Corto a linha. E essa pontinha que ficou, eu escondo. Empurro ela lá para dentro. Pronto. O primeiro coraçãozinho já está posicionado. E agora, eu vou posicionar os outros corações da mesma forma, me atentando somente aos tamanhos. Então, como eu coloquei um coraçãozinho de trinta no meio, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu vou colocar os corações maiores, tá? De correntinhas com cinquenta. E faço o mesmo processo. E não vai dar para ver no vídeo, porque ficou muito grande, mas... Acho que assim dá para ver. Aí, do outro lado, eu vou colocar o azul. O mostarda. E o amarelinho. Quando tiver finalizado, eu volto com vocês, tá? Bom, gente, aqui está a nossa nuvem. Ela ficou grande. Ela ficou com aproximadamente trinta e três centímetros de altura. Fora a estrutura para pendurar, que eu não fiz porque a minha linha branca acabou. Mas, se vocês quiserem, vocês podem utilizar a mesma técnica que a gente fez para pendurar os corações. Dá para fazer aqui em cima. Colocar correntinhas aqui e fazer tipo uma alcinha para pendurar a nuvenzinha. E aí, vocês também podem comprar aquelas estruturas de madeira que também vende em lojas de artesanato, que são aquelas estruturas de madeira com acabamento mais fino, né? Já vem pintadinho de branco. Enfim, aí vai de cada um também. A minha ideia só foi mostrar, de fato, o mobili. Eu não tenho nenhuma estrutura aqui no momento. Então, eu não tenho como mostrar ele pendurado para vocês. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Ele é muito simples. Dá também para fazer com bolinhas, estrelinhas, gotas. Eu ainda não fiz o vídeo mostrando como fazer gotas. Mas, em breve, eu farei também. E olha que este mobili eu fiz especialmente para o canal. Eu nunca tinha feito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem lá nos comentários para mim. E, além disso, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!